Muito bem, Halfbox mais uma vez no ar e hoje vamos falar de um grupo inusitado, eu estou falando do Katingation, Katingation é uma banda de Angola que lançou um álbum chamado Two Legs and One Arm, na verdade os integrantes sofreram com a perda de membros, provavelmente por minas terrestres ou acidentes que fizeram com que eles perdessem membros, então a gente tem dois integrantes que perderam uma perna e um integrante que perdeu o braço, a gente tem o Tissiwaki Matissi que perdeu uma perna e o Katiomutungla também perdeu a perna, é o baterista primeiro, é o guitarrista baixista e o vocalista Nigombé Semedo perde um braço, é interessante então os caras usarem isso até para mostrar na sua música que é um grindcore, de primeira furiosíssimo, aquelas músicas muito curtas, 1 minuto, 2 minutos, 40 segundos, vocal de urso, impressionante, então se você curte esse estilo de banda, se você achou que os caras também se superaram e conseguindo até mesmo gravar esse álbum que está no Bandcamp gratuitamente, ou você também pode ir lá e colocar o dinheiro que você acha que os caras merecem, é interessante conhecer essa banda, então de Angola, o Katingaishan, da cidade de Kwando, da província de Kubango, Angola, a banda é recente, formada em 2013, e as letras falam um pouco sobre a cultura angolana, e é claro as guerras e os acidentes que levaram os caras a terem seus membros amputados, então chega de papo, vamos logo de cara e mostrar Death To Rising, que é a segunda faixa depois de uma pequena intro do Katingaishan. Death To Rising, que é a segunda faixa depois de uma pequena instalação de Katingaishan, que é diferente da época da época do Katingaishan, o Katingaishan está sempre disponível, mas emлюgência até o caso do Katingaishan, que é um público a partir de outra vez, então, o Katingaishan está sempre disponível, e aqui está sempre disponível, então chega de foco e atitude de Katingaishan. Música Então está, Catingation, o instrumental até parece um Slayer, se não fosse pelos vocais bem death metal, você podia ter uma banda de trash violentíssima. E lembra do Catingation, para quem correu e nos escutou o que eu estava falando no comecinho da explicação do programa, é a banda, talvez a única, banda formada 100% por membros portadores de deficiências físicas. Amputados de perna, dois membros, de braço, um dos membros. A segunda e última faixa que eu vou mostrar para vocês deles é a Death by Catingation. Música Então está aí, esse foi o Catingation, com a faixa Death by Catingation. Se você curtiu, vai lá no Bandcamp, baixe o álbum deles todinho, ou então coloca uma grana para os caras, quem sabe até ajuda eles a divulgarem mais esse trabalho de Death Metal Grindcore lá de Angola. É isso aí gente, Heavy Box fica por aqui, até a próxima.